Música 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 Respasificar Dito comentário que não passassem baixo, não se movimentassem. Certo, pessoal do motocross? Certo, claro. Largada em movimento. Pessoal, por gentileza, tomem cuidado. Copa Vale 2015, jambeiro. Uau, 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 uau. Olha os brutos, olha os brutos. Viu? Os caras são brutos, hein? Traz, por favor. Não é? É alta, a próxima? É isso aí, a próxima. E ela tirou o fio. Recalque, nessa fonte existe o mato da rua ao contrário onde você trava o carro. Não, não, não. Não precisa pechar. Não, não, não. Não, não, não. Não tem que pechar, não. Vamos lá, vamos lá. E aí Na Copa Vale e Jambeiro bicho tá voando baixo é brincadeira é nós da fita a TV é menina porteira e ainda porque foi duas mas o visual perdeu o fogão é o que é nóis as descidas viradas mas o visual é de cinema olha aí você não veio perdeu haha Aí garoto como é que você chama? Muito bem Rafael você é um cara muito bruto Entendeu? Tô gostando de ver e aquele camarada do seu pai? Muito bem como é que ele chama? Oi Guto você tá de parabéns é de pequeno que se mostra pra uma criança que é um biker é isso aí valeu É o percurso? Nossa Ui É? Demais de light não tem nada né? É isso aí Vamos pra subir Tchã 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 tch